Bom, gente, então, boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Nós hoje, então, iniciamos as atividades do Grupo de Estudos Filosóficos aqui do Campus de Assis de Alcobriand. E, assim, quero me apresentar, meu nome é José, fica à vontade, vocês podem me chamar de José ou de Provete, o que vocês acharem melhor. Minha formação é em Filosofia, a gente também tem especialização na área de História, de Saúde para professores, e estamos com o mestrado também em Cognição e Linguagem e em Filosofia Moderna e Contemporânea. Já desde o ano passado, esse grupo de estudos vem operando com o estudo das obras de Carl Raimund Popper, que é o referencial teórico do Grupo de Pesquisas de Filosofia, Ciência e Tecnologias. No ano passado, nós estudamos o livro A Lógica da Pesquisa ou da Investigação Científica, depende da tradução. Mas é uma obra que é considerada básica no pensamento popperiano. Depois, se quiser, eu posso mandar por e-mail também, a gente tem em PDF total. Apesar que é uma obra relativamente pesada, não sei se o senhor já conhece o Popper, mas porque ela trata muito da questão da demarcação entre a verdade e qual a metodologia que melhor é empregada na investigação científica. E ano passado, então, a gente se reuniu e desenvolveu essas leituras como a gente pretende fazer hoje. A metodologia é a leitura propriamente dita do texto, com comentários, tirada de dúvidas, é um processo investigativo propriamente dito. Pode ser que, mais para frente, caso vocês achem interessante, a gente possa até, de repente, combinar seminários. Mas, como a proposta é de popularização da informação, eu acho que não precisa ser tão técnico assim. Então, eu acho que a leitura e a reflexão fica mais interessante. Fica mais até curioso para a gente poder trabalhar propriamente dito. Essa atividade, pela primeira vez, esse ano, vai estar sendo certificada. Então, a gente pede para que as pessoas tenham pelo menos 75% da frequência. A ideia é que nós tenhamos encontros até a semana de 20 a 24 de dezembro. Deixa eu só confirmar aqui no calendário para a gente não falar besteira. Isso, que é a semana de 15 a 19 de dezembro. Então, o nosso último encontro, provavelmente, deve ser no dia 15 de dezembro. Então, tendo frequência nessa faixa de 75%, vai estar, então, fazendo jus ao certificado. E essa atividade, por que eu estou aqui filmando? Ou então, vou tentar concentrar aqui a parte mesmo. Não se preocupe. Vamos agir naturalmente, até porque eu não vou filmar vocês por conta de direitos, essas questões. É só para a gente botar as coisas em dia. Mas é que eu quero disponibilizar para quem, de repente, eventualmente venha a faltar, a possibilidade de acessar o vídeo e se manter informado para os próximos encontros. Bom, além disso, fica à vontade. Essa atividade, ela é uma atividade preparatória também para os pesquisadores júniores, ou juniores, do grupo de pesquisas de filosofia, ciência e tecnologias. Que é um grupo aberto a toda a comunidade, caso o senhor também tenha interesse de participar, vai ser muito bem-vindo. Que hoje já está fazendo dois anos e meio de operação. Começou a funcionar em 2012. E que tem como finalidade não só desenvolver os recursos humanos que fazem parte do grupo, através de cursos, palestras, eventos, participação em atividades, publicações, como também desenvolver mesmo os nichos produtivos locais, em todos os aspectos. Então, é um grupo multidisciplinar que faz esse grupo de estudos como preparatório para o ingresso na atividade de pesquisa e extensão. Então, todos os interessados em participar do grupo, eles fazem durante seis meses a leitura dessas obras, que a gente sempre recomenda uma por ano. E no grupo de estudos, se tiram dúvidas, se preparam projetos, enfim, a gente vai refletindo e construindo um pensamento junto. Não tem essa figura do professor, propriamente dito, eu sou mais um colega que vai estar desenvolvendo essa proposta. Eu conheço o Popper um pouquinho mais, porque a gente acabou de concluir um mestrado em cima desse autor e dessa temática, mas, enfim, estou aprendendo como qualquer outra pessoa. Então, a gente está em pé de igualdade nesse ponto. Até porque essa obra, eu não tinha acesso a ela. Então, a gente vai estar, de fato, estudando junto. Para falar um pouquinho, caso vocês tenham dúvidas, podem perguntar à vontade, interrompem a qualquer momento, sem problema nenhum. Vamos agir bem naturalmente. A gente vai ter uma fichinha de chamada, toda reunião a gente vai ter que assinar, justamente para fazer o controle de frequência que a instituição pede para a certificação. E não é impossível, mas aí é uma questão que a gente pode construir ao longo do tempo, não é impossível até 25% do total do nosso tempo receber novos membros. Então, caso vocês tenham colégias interessados em participar, não precisa ser formado em filosofia, a ideia é que seja cidadão comum, pode ser do senso comum, pode ser informação fundamental. A gente pede um pouquinho, pelo menos que seja de nível médio, para que a gente possa ter um pouco de maturidade em torno das informações. Mas, também é aberta a população, como toda atividade pública e estatal. Qualquer cidadão querendo participar vai ser muito bem-vindo. Caso perca, caso algum de vocês perca os 75%, não é motivo para deixar de frequentar. A única questão é que a certificação realmente fica um pouco complicada por conta das normas da instituição, mas é possível, pelo grupo de estudos, nós gerarmos uma declaração de participação do evento. Não é um certificado, mas já ajuda em alguns casos. Falando um pouquinho do grupo de pesquisas, o grupo de pesquisas, como eu falei, ele está quase há três anos em operação. Hoje, nós temos seis linhas de pesquisa, predominantemente focadas na área de ciências humanas. Estou elaborando agora, junto com o nosso professor de física, uma linha de pesquisas de ensino de ciências, física e matemática, que vai ser destinada às tecnologias educacionais desses campos de conhecimento. Então, vai ser a nossa primeira linha de pesquisas das chamadas ciências duras, propriamente dito. Vimos desenvolvendo o evento de extensão, que é o IEP Sofia, que será lançado, acho que em duas semanas, para a abertura de inscrições, que vai ser também um modelo diferenciado esse ano, será em modelo de curso, dando continuidade nos estudos da filosofia antiga, dos pré-socráticos, se eu não me engano, de Tales. A gente vai até... Até Demócrito e... Demócrito e Leucipo, de Abdera. Então, a gente vai pegar todos os pré-socráticos. Ano passado foi feito um evento mais longo, também, que é onde nós investigamos ciência, cultura, religião e sociedade grega, e fomos até, na verdade, até xenófanes de Colopo. Mas, então, a gente vai estar retornando. Vai ser uma atividade, nesse ano, no modelo de curso, com até 40 inscritos também, e já é quase, assim, um ensaio para uma especialização que a gente pretende propor no ano que vem. Então, vai começar esse ano, se eu não me engano, daqui a dois semanas, daqui a um mês, aproximadamente, que começam as inscrições em até duas semanas, e vai continuar no ano que vem e, dali em diante, a gente vai estar elaborando esse trabalho. Então, vai ter trabalho de conclusão de curso, vão ter atividades avaliativas, vai ser uma nova, uma inovação nesse processo. Fora isso, nós temos aí uma... Hoje, somos 28 pesquisadores de várias instituições envolvendo Secretaria Estadual de Educação, Núcleo Regional de Educação de Assis-Chateaubriand, Humuarama e Toledo. Temos colegas pesquisadores da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Temos pesquisadores também da Prefeitura Municipal de Palotina, na Secretaria Municipal de Saúde. Temos colegas da Unioeste e colegas que agora, através da revista IEF Sofia, que vai sair agora na segunda quinzena desse mês, nós estaremos abrangendo, fazendo uma chamada pública para novos pesquisadores em quatro idiomas. Português, inglês, francês, perdão. Português, inglês, espanhol e esperanto. Com a revista, nós já estamos fazendo o primeiro número da revista com padrão para qualificação, junto ao Conselho Nacional de Pesquisa, de pessoal superior, padrão para ser A2. Já temos artigos em português, do Brasil, de Moçambique. Temos textos em espanhol, francês e em esperanto também. Então, a revista já vai sair com o primeiro número padrão A2, que é considerado internacional. Mas a avaliação é só daqui a dois anos. Enfim, vamos ver se o trabalho vai ser pertinente. Fora isso, também estaremos disponibilizando, ainda esse ano, já a partir, talvez, de amanhã, uma sequência de vídeos onde nós apresentamos tanto as particularidades do grupo de pesquisa, quanto também a leitura crítica, dialógica da pesquisa científica, do Karl Popper. Qual é a preferência sobre Karl Popper? Na verdade, o Popper é considerado o referencial teórico do grupo devido à proposta que ele faz de um pensamento que não separa metafísica da ciência. E ele, ao longo de toda a sua vida, ele elabora um verdadeiro sistema filosófico que tem pretensões de ser cosmológico. Então, em cada uma de suas obras, embora ele seja mais conhecido como teórico do conhecimento, como epistemólogo, essa obra, por exemplo, ele vai estar aplicando os mesmos conceitos realizados na lógica da pesquisa científica para a lógica das ciências sociais. É sabido, as ciências sociais, ela é considerada o primo pobre das ciências, justamente porque, não porque trata com a pobreza e a miséria humana, mas devido a ter uma carência de metodologia que é considerada inferior às metodologias aplicadas às ciências, como física, química, engenharias, como um todo, o que, durante quase todo o século XX, descredenciou, razoavelmente, principalmente da década de 70 a 90, no Brasil, as ciências sociais como ciências, como coisa séria, como coisa a ser considerada efetivamente. Quase tendendo a uma ação mais filantrópica, com uma certa fundamentação em algumas das ciências, principalmente a psicologia e a psicologia social, do que, propriamente dito, uma ciência digna digna de receber investimentos públicos ou privados tão vultuosos quanto, por exemplo, a construção daquele acelerador de partículas lá na Europa, que recebeu bilhões de euros, de reais, enfim. Então, uma das motivações da gente estar pegando esse texto, a lógica das ciências sociais, além de ser do Popper, é a gente ter um conhecimento, um contato, travar conhecimento com o pensamento de Popper aplicado a essas ciências sociais, uma vez que ele tem essa proposta cosmológica de visão do conhecimento científico, não distanciado de diferenciais com relação ao conhecimento humano, mas, ao mesmo tempo, estruturando para a gente uma possibilidade também da gente conhecer esse autor em algumas perspectivas que ele não é normalmente ventilado nas universidades ou nos meios acadêmicos como um todo. Bom, essa obra do Popper, ela é registrada aqui no Brasil no ano de 2004, pela Universidade de Brasília. Então, assim, é uma obra no Brasil relativamente recente. O Sr. Pardinho, o senhor chegou a ter contato com ela em outra língua? Então, eu também não conhecia. Eu tropecei nela na internet na virada desse ano e trouxe para a coordenação de pesquisa do grupo para ser avaliado e eles acharam interessante justamente por mostrar um Popper diferente, embora sempre dentro dos seus padrões. É interessante a gente comentar, principalmente para quem nunca viu nada do Popper, que o Popper ele é um pensador único pelo seu perfil profissional e pelo seu perfil acadêmico. Ele teve, ainda na infância, que se afastar da escola por motivos de saúde e, quando ele retornou, coisa de alguns meses depois, ele tinha percebido que a turma pouco tinha avançado em conteúdo da época que ele tinha se retirado até o retorno. e daí em diante ele resolveu estudar por conta própria e, após alguns anos de ter concluído o equivalente ao ensino fundamental e ensino médio, ele se matriculou na universidade e começou a desenvolver os seus estudos na área de matemática e depois na área de física. A família do Popper sempre foi vinculada a trabalhos de cunho filantrópico, ele é de origem judaica e, ao longo do início do século XX, da sua formação acadêmica propriamente dito, ele se aproximou tanto de movimentos socialistas quanto de movimentos anarquistas e sempre se colocou algo a cavaleiro. Nunca quis se envolver profundamente nas lutas de classe achando que tudo isso era muito rotulante, era muito de colocar rótulos e demarcar campos de atuação ao invés de resolver problemas propriamente ditos. A vida, ele, nesse período, ele também desenvolveu um trabalho técnico, ele, antes de ser filósofo profissional, antes de ser professor universitário, ele trabalhou como marceneiro, como auxiliar de carpintaria, na verdade, durante muitos anos, inclusive durante os anos de formação para tirar o doutorado dele, ele era auxiliar de carpinteiro com o chefe dele, com quem ele pôde, inclusive, desenvolver muitas das suas reflexões, o que nunca impediu ele de ter contato com a cultura acadêmica clássica. por exemplo, ele disse que leu Xenópolis e Thales, perdão, Anaximandro, em grego, ainda na adolescência dele. Então, é um sistema cultural diferente do nosso, um sistema europeu, se eu não me engano, ele é austríaco, se eu não me engano, ele é austríaco, naturalizado, cidadão britânico. Durante a Segunda Guerra Mundial, ele quis se afastar o máximo possível do nazismo, foi trabalhar na Austrália ou na Nova Zelândia, se eu não me engano, é, na Nova Zelândia. No final da Segunda Guerra Mundial, ele tem proposta de ir trabalhar na Austrália, mas descobriu que na Austrália havia um movimento chauvinista muito grande contra imigrantes. Então, ele conseguiu um emprego em Londres, num colégio, numa universidade técnica britânica, e lá ele vai trabalhar até o fim da vida, se aposentando e vai morrer em 1994, constantemente fazendo revisões com base nas propostas críticas daqueles que liam seus livros ou participavam de suas palestras. Então, ele é um pensador especial nesse sentido e o que motivou a gente a tê-lo como referencial teórico do grupo. Por quê? Além dele não ter uma formação acadêmica tradicional, ou seja, desde pequenininho entrou na escola e saiu na universidade doutor, como hoje em dia o Brasil começa a ter os primeiros passos nesse sentido. Hoje em dia a gente tem jovem de 23, 24 anos fazendo doutorado. Entra na faculdade, já pega mestrado de cara e já está com o doutorado quase assegurado. eu, por exemplo, já demorei bastante para fazer também. Fiz agora o segundo mestrado e terminei agora em maio. O primeiro fiz em 2003. Faculdade eu já tinha 23, 24 anos quando eu comecei a entrar. Então, são outras culturas. Mas o interessante do Popper é que ele, além de não largar o trabalho manual, o trabalho que, por assim dizer, é muitas vezes visto de maneira socialmente meio fora do padrão acadêmico, ele tem uma formação que sempre teve a humildade acadêmica de fazer revisões. Então, a lógica da investigação científica ou a lógica da pesquisa científica é uma obra que você vai observar tem revisões de texto até quase ele vir a falecer. Todas as palestras ele sempre levava a sério a postura crítica. Então, esse é um dos referenciais teóricos que nós procuramos desenvolver naqueles que vem frequentar o grupo e trabalhar. Por quê? É o que ele chama de racionalismo crítico. A razão, para ele, é um instrumento de transformação. Mas só é um instrumento de transformação quando você tem a humildade de saber que sempre haverão ângulos e perspectivas de análise diferenciadas e que, não sendo Deus, nós não somos capazes de ter o conhecimento abrangente, total, a respeito da realidade. Então, basicamente, essa seria uma apresentação do autor para a gente se situar propriamente dito. E então, assim, agora você me pegou, hein? Mas ele já era, já tinha mais de 60 anos quando faleceu. Ele faleceu em 94, ele nasceu em 1909. Só fazer a conta aí, ó, cadê, ó? Aqui na página da contracapa, aqui em cima, ó, onde tem o CIP Brasil, catalogação na fonte, é, ó, Popper Karl Raimund, 1902. Então, ele veio a falecer em 94, em constante trabalho. Ele nunca parou. Bom, gente, então vamos passar, então, para a página 9, o texto, que é intitulado Diálogo com Popper. Sim. É. É, aí tem um detalhe. A pergunta é, por que foi explicado? e eu te digo mais, nesse mestrado que eu acabei agora, eu comecei em 2011, isso, 2011, bom, eu comecei aí como aluno especial em 2011, mas em 2012 eu fiz uma pesquisa no site do Mínio Público do Governo Federal e eu constatei que desde 1987 de universidades públicas com registro de dissertações e teses para mestrado e doutorado, respectivamente, haviam apenas 15 artigos, perdão, 15 trabalhos acadêmicos entre dissertações e teses de doutorado. Só que isso mudou nos últimos quatro meses. É, isso se dava pela seguinte razão. O Popper, ele contraria, no início da sua atividade acadêmica, ele contraria um grupo de pesquisadores e físicos mais cientistas do que filósofos, mas que atuavam no campo da filosofia chamado Círculo de Viena. Moritz Schlich, Karnat, Wittgenstein. Wittgenstein era mais, na verdade, ele era físico, mas ele também se dedicou à filosofia e tem uma obra com ampla utilização na filosofia. Mas esses autores, no início do século XX, eles tiveram a ideia de se reunirem num grupo de pesquisas, num grupo de estudos e proporem um processo de purificação das ciências de maneira racional, evitando-se a influência da metafísica, principalmente de cunho tradicional, que a gente pode, em linhas gerais, com todos os desdobramentos e filiações, atribuir a Platão e a Aristóteles, em última instância. Aí pode botar no mesmo saco Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, enfim, Santo Anselmo, Avicena, enfim, toda a tradição que a favor ou contra estabeleceu no pensamento racional helênico a categoria da prática e do exercício filosófico, mas, acima de tudo, científico. Por quê? Eles defendem, hoje em dia, com o que a gente chama de neopositivistas e pragmatistas linguísticos, em especial nos Estados Unidos, com pensadores como Richard Hort, que está vivo, inclusive, eles defendem que toda a filosofia, ou seja, todo o pensamento racional, metafísico, propriamente dito, seria um vocabulário técnico desenvolvido em língua grega, com base nos pressupostos gramaticais do idioma helênico, e que, ao longo dos séculos, teria composto uma série de ilusões científicas e sociais que confundiriam e levariam a ciência a uma série de erros, a uma série de equívocos. Com base nisso, com a tentativa de expurgar a ciência desse processo, eles resolveram desenvolver uma abordagem lógico-matemática para melhor expressar os conhecimentos científicos. Popper, nessa época, ele fazia parte do Círculo de Viena quando, então, começou a desenvolver a sua obra A Lógica da Pesquisa Científica. De acordo com o Círculo de Viena, seria necessário fazer um processo, construir um critério de demarcação entre o que era a ciência e o que não era a ciência. E, ao mesmo tempo, esse processo de demarcação se fundamentava na metodologia indutivista. Ou seja, a indução como o processo legítimo de construção do conhecimento científico. Popper, no livro O Mundo de Parmênides, ele, sem muita fundamentação, ele defende a tese que essa tendência que vai explodir lá no Círculo de Viena no início do século XX, anos 10, 20, mais ou menos, foi criação de Aristóteles através de um sofisma atribuindo a Sócrates a responsabilidade da criação do elenco socrático e a proposta da indução como a possibilidade via elenco socrático de se construir um pensamento verdadeiro sobre a realidade. Coisa que, até então, até Aristóteles, todos os pensadores gregos partiam do pressuposto que só aos deuses cabe o conhecimento verdadeiro sobre a verdade. Xenófanes diz, olha, tudo o que eu digo aqui no meu pensamento é o que eu digo, mas isso não quer dizer que é a verdade. Provavelmente não é, porque só aos deuses cabe o conhecimento efetivo da realidade. Então Aristóteles teria sido o primeiro para o povo, o primeiro a construir essa proposta, jogar nas costas do Sócrates a responsabilidade de ter construído essa possibilidade e construir o que a gente chama hoje de conhecimento epistêmico ou epistemológico, que é o conhecimento verdadeiro por ser demonstrativo. é o conhecimento verdadeiro por ser demonstrativo racionalmente. Para o Popper, essa ideia de Aristóteles será aprofundada alguns séculos depois pelo Francis Bacon ao criar as bases do que nós hoje chamaremos de conhecimento científico ou a nova ciência. embora o Bacon não fosse muito chegado à experimentação, fosse um filósofo mais tradicional do que ele gostaria de defender, mas o Popper diz que ele pega essa ideia do conhecimento epistêmico de Aristóteles, demonstrado pelo elenco, e põe como critério básico da nova ciência e vai ser então estruturado e arregimentado como tal. Então, por que Popper é pouco visto? Justamente porque as universidades brasileiras até a década de 90, foi a primeira vez que eu tive contato, eu estava na universidade em 95, lá no Rio de Janeiro, eu tive contato, eu tive aula sobre o pensamento popperiano com um aluno direto do Popper, o professor Sérgio Castilho Fernandes da PUC do Rio de Janeiro, anteriormente ainda estava como docente efetivo da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, ele foi aluno e orientando do Popper em Londres, em Oxford, se eu não me engano. Ele, então, eu tive contato com ele, mas Popper era um ilustre desconhecido. Por quê? A maioria do pensamento ali do eixo Minas, Rio, São Paulo, está vinculado hoje, de maneira substancial, ao pragmatismo linguístico e ao neopositivismo. Então, há toda essa tradição que tenta fazer o quê? construir pela indução um conhecimento verdadeiro, demonstrável e, acima de tudo, construir um critério de demarcação através de um critério de verificabilidade. Ou seja, se isso aqui é água, eu tenho que construir teorias e hipóteses que, ao testarem esse elemento, verifiquem, constatem e demonstrem racionalmente que isso aqui é água. Popper, ele vai construir uma proposta de abordagem metodológica das ciências e da filosofia diferenciada que vai ser o quê? O que ele denomina de o princípio do falsibilismo ou da falciabilidade. Por quê? A indução diz o seguinte, você deve observar e elaborar experimentos com um fenômeno simples. Então, sei lá, a água. Com base nesse fenômeno e nessa experiência, você deve procurar ampliar o conceito, a ideia e os atributos dados à água a tal ponto de você chegar ao grau mais universal possível de conhecimento de tudo que diz respeito à água. Isso seria um processo imutivo de conhecimento. Popper afirma que esse processo tem duas falhas básicas. Por exemplo, no processo indutivo, a água pura, água destilada, em qualquer lugar do planeta, recebendo a caloria de 100 graus centígrados, vem a se tornar, a entrar em estado de ebulição. Ela ferve. para o Popper, basta uma única experiência falsa, ou seja, não foi a 100 graus, foi a 101 graus em Itatiaia, por exemplo, no Rio de Janeiro, que é uma região alta, para botar a tese universal, a explicação hipotética universal, por água abaixo. Então, ele faz uma proposta inversa. Ele propõe o quê? que, ao invés de tentar verificar os resultados das hipóteses, você deve procurar elaborar uma crítica feroz, destruidora e devastadora, tentando provar que o seu experimento é falso. Por quê? Ao provar que o seu experimento é falso, por exemplo, todos os cisnes são brancos. Bom, calhou de achar um cisne australiano que é preto, nem todos os cisnes são brancos. A partir do momento que uma teoria é falseável, por um único elemento que seja, ela está mais próxima do grau de verdade a respeito do mundo real do que aquele impulso de tentar comprovar que todos os cisnes são brancos ou que toda a água em qualquer ponto do planeta recebendo X caloria vai chegar a ebulição nos 100 graus. Então, isso causou um grande choque na comunidade científica porque é uma inversão dos valores. Enquanto o cientista ele é forçado quase por orgulho e se não por vaidade também a criar todos os meios possíveis e imagináveis de esconder as falhas das suas teorias, das suas hipóteses, Popper manda botar literalmente todas elas na janela e mostrar porque é justamente essas falhas que fazem a sua teoria ou a sua hipótese ter um maior grau de condizência para com os fenômenos da vida, com os fenômenos da realidade. Então, durante muito tempo Popper foi visto como no mínimo um fora sem noção. Mas no Brasil, no exterior ele já já era assim famoso na década de 70. Principalmente depois que ele se aposentou entre as décadas de 80 e 90 ele foi o cara que correu o mundo divulgando e sempre reformulando as suas teses e suas abordagens com uma vasta publicação de obras sobre diversos assuntos. Então, a coisa de quatro meses atrás eu conversando com o meu orientador ali da União Oeste ele falou que hoje em dia as obras de Popper estão valendo ouro. Todo mundo está querendo ler Popper. Por quê? A ciência por outros caminhos chegou à conclusão que as teses de Popper são as que dão conta melhor das principais encruzilhadas metodológicas investigativas de quase todos os campos da ciência. Sim, por quê? A partir do momento que você inverte o procedimento você sai da indução para a dedução porque a ciência ela ganha maior potencial de descoberta quando você ao invés de seguir um caminho que está delimitado pela própria experiência a uma sequência encadeadora você joga uma teoria uma hipótese de explicativa sobre um determinado fenômeno. O que vai provar que esse fenômeno é verdadeiro? O experimento. O experimento. com esse experimento você então não restringe potenciais descobertas que você não veria através do método indutivo. Ao mesmo tempo qualifica o profissional científico e de todos os campos na verdade a ter uma honestidade teórica que vai a humildade de saber que não é possível conhecer a realidade na sua totalidade e que a crítica ao invés de ser um elemento destruidor da sua teoria e dos seus sonhos dourados de uma torre de marfim maravilhosa é o instrumento que vai fazer a sua teoria se aperfeiçoar como um organismo explicativo até o seu limite de realização aonde então será necessário uma mudança de paradigma caso não seja possível se adequar. Então assim é uma revolução e diz hoje esse professor que é nosso colega também do grupo de pesquisas o professor doutor Remy Schorn ali do mestrado da União Oeste diz ele que hoje comprar livro do Popper seja em português seja em outra língua está um desafio e famoso quem dá mais porque está todo mundo querendo estudar Popper você está lançando em alemão o líquido é uma luz para o acidente em todo esse caso uma vez que nós é sim e a proposta indecente dele que foi o trabalho que eu fiz agora no mestrado é mais radical e profundo porque quando ele propõe uma abordagem cosmológica racionalista crítica emergente e pluralista de mundos ele por exemplo ele se diz mais do que um dualista ao contrário do fisicalismo do materialismo a respeito da relação corponente ele diz que ele é pior do que o Descartes ele se diz um pluralista de mundos e as teses dele devido a esse caráter de constante modificação ele se tornou um gigante constituindo eu me aventuro a defender um sistema filosófico que eu acho que não deixa nada aderejar ao Hegel porém estabelecido na dissolução da distinção entre metafísica e ciência então assim quando ele fala de tratar da lógica das ciências sociais eu estou curioso eu estou curioso para saber o que ele quer dizer com isso porque assim como eu falei no início as ciências sociais mais do que qualquer outro campo científico hoje em dia inclusive a psicologia muito divulgada nos Estados Unidos por exemplo diz que tem não sei quantos psicólogos diz que é uma razão que não existe em lugar nenhum do mundo diz que para cada 100 americanos tem acho que 4 ou 5 psicólogos uma coisa assim diz que não é normal é muito as ciências sociais e aí a gente pode botar até certa medida as ciências humanas também elas carecem hoje de uma fundamentação que desprestigia ela nos principais departamentos de universidades no que diz respeito a dotação de verbas você conseguir hoje um financiamento para fazer uma pesquisa de história no CNPq se você conseguir 30 mil reais você já está já pode se ajoelhar e subir a escadaria da penha lá no Rio de Janeiro porque é uma coisa maravilhosa enquanto são investidos bilhões e bilhões de reais em pesquisa para descobrir como é que é a angulação da borboletinha chateaubriandense da asa direita dela então assim eu imagino que deva ser algo no mínimo curioso para a gente ver então assim Popper tem esse perfil ele é enigmático e ele diz literalmente é necessário resgatar o pensamento grega é essencial voltar para trás de Aristóteles e procurar investigar o que que os antigos tem a dizer para nos ensinar a retomarmos um pensamento não mais positivista compartilhado mentalizado em disciplinas que desagregam a vida e o potencial de utilização teórica dos diversos campos do conhecimento humano para a solução dos problemas do homem então ele é desafiador nesse sentido esse professor nosso colega Remy ele afirma que hoje em dia todo cientista de academia é de certa forma poperiano sem saber que é poperiano porque os avanços da física quântica os avanços das investigações da biogenética da biotecnologia das ciências consideradas mais mais duras do que as ciências sociais e humanas hoje em dia tendem sem o saber a uma prática que seja cosmológico racionalista crítico e falseabilista então assim é um desafio esse projeto de pesquisa do grupo filosofia ciência e tecnologias é fundamentado na tentativa de investigar se isso é verdade ou não se isso é possível ser feito e pra ele a gente já parte do pressuposto que não porque todos nós somos treinados na faculdade a sermos os especialistas em determinadas áreas principalmente filósofo que tem só no mundo ocidental 2.600 anos 2.500 anos de pensamento ele vai ser especialista em que época em quem no que de quem e qual a leitura que ele faz esse no que de quem o que é um grande desafio por exemplo no ensino médio o que ensinar o que selecionar para preparar o estudante para ser introduzido no campo da filosofia sem essa visão cosmológica nós estamos fadados a sermos a coroa da criação para quem toda a natureza foi feita para nós usarmos e abusarmos sem medo de sermos felizes basta ver a seca em São Paulo imagina se o coração industrial do Brasil para por falta de água então assim Poper é desafiador e está nessa posição professor nesse sentido ô querido só as 15h20 tá daqui a pouco a gente retoma bom vamos então começar a leitura se incomoda vamos começar aqui na página 9 diálogo com Poper Vamiré Chacon eu acho que a gente pode chamar de Rai o Aikon isso é um antigo de previsão especial vizinho de Londres e nos últimos tempos também invadido por um litro perigo mas tem no seu comidório a briga dele não assim então é só o filho é que nós mais poder e ele ele nas suas próprias formas a vez o tradicional o que ainda existe em a cidade de Ria Rastal que limpa em só o filho o nome dado o perfeito é seu cotiaje cotiaje no grano e mais altos na grise o perfeito a casa baixa e longa dentro da região tem no diário apenas só ficando o espaço ou seu dono não é mais viêncio profissional vivendo viêncio e sim Lord ou que calcouco o son nobilitado deve ser writer bom vamos vamos parar por aqui porque isso daqui já é uma caracterização do que esse chacon observa do popper algumas pessoas também se afastaram do pensamento do popper justamente porque alguns comentadores o classificaram como liberal vinculado ao neoliberalismo na verdade como eu falei o popper ele se ele se naturaliza britânico depois da segunda guerra mundial e vai se aposentar e falecer na inglaterra embora ele acabe voltando para a áustria e recebe esse monte de títulos honoríficos aqui mas ele tinha uma vida profundamente simples mas de uma simplicidade que vai acompanhar ele desde o início até o fim da existência dele ele recebeu o título de sir realmente devido a contribuição das investigações dele então já dá para a gente ter uma visão de quem é essa personalidade quem é essa pessoa esse autor e o conjunto das ideias dele eu continuo esse espaço oi pois não pois é essa que é a questão eu te confesso que eu sou ignorante para te dizer com 100% de certeza mas o pouco que eu observei e o que a gente escuta os mais entendidos falarem sobre Popper na verdade dizer que ele é um liberal ou não ele pouco ligava para essas coisas ele tinha na verdade uma postura que era quase uma ojeriza a qualquer tipo de rótulo seja de caráter religioso seja de caráter político porque ele dizia que todos os rótulos lembravam o nazismo que foi aquela barbaridade que a história conheceu e que a gente se não conheceu ao vivo e a cores travou conhecimento direto ou indireto com pessoas que tiveram nessa situação o que ele consegue uma vez que ele vem para balançar e durar as velhas formas da inocência pode ser um liberal e faz mais exatamente então ele tem extremo cuidado mas é aquela história como diria Platão depois que a gente faz um discurso e o entrega ao público se o pai não estiver presente para defender o filho o discurso você acaba recebendo vários rótulos então o Popper ele é vítima disso e no Brasil durante muito tempo ele vai ser também colocado ao largo principalmente na década de 90 devido a ser classificado por autores como Chacon como um autor vinculado ao liberalismo e outras questões não necessariamente eu não tenho certeza se efetivamente ele era maçônico maçom eu não tenho certeza mas enfim a gente parte do pressuposto devido até a seriedade da editora da obra que tenha um certo fundo de realidade então eu continuo estes paradoxos explicam muito da personalidade de Popper e da sua geração dela ele dá conta na sua biografia intelectual Unreaded Quest esse livro está disponível apenas em inglês tá de repente mais pra frente caso vocês se animem a gente pode tentar uma leitura se eu não me engano é como é que seria isso aqui seria um fim uma questão aberta ou uma questão não fechada que é justamente como ele próprio se define na sua autobiografia esse livro é uma autobiografia tá em cores vívidas era a viena sem dúvida musical porém já de música de vanguarda sob o impacto de Schoenberger esta arte tão alemã não podia deixar de marcar profundamente Popper daí suas incursões do presente ao passado em longas em longas considerações até Beethoven Mozart e Bach nas quais mergulhou e impregnou-se por isso que eu lhe digo professor eu não sei se a influência britânica e pragmática americana de fato impregnou Popper porque eu acho que ele nunca deixou de ser austríaco embora alguns digam que ele depois que se naturalizou evitou dizer que era austríaco a gente já ouviu pessoas comentando a respeito mas ele tinha todo o famoso savoir-faire saber fazer ele era austríaco foi criado ali viveu ali teve toda a influência alemã na sua formação a escola alemã radicalmente distinta da britânica em alguns aspectos mas ele foi bem acolhido no Reino Unido isso e a gente vai observar que é uma mistura curiosa mas que está superficialmente vinculada às linhas da filosofia contemporânea e moderna existem alguns trabalhos sobre isso principalmente vinculando ele a Kant mas tem a ver ele mesmo se expõe como tal mas esse trabalho que eu desenvolvi agora lá na União Oeste prova que na verdade ele está justamente nessa faixa entre Thales e Parmênides inclusive já está online a dissertação na internet e tem também aqui na nossa biblioteca do IFPR se quiser pegar emprestado está lá era a Viena ainda de Freud dos economistas do cálculo marginal Menger Ben Bauer que deram origem ao futuro prêmio Nobel Friedrich Hayek e dos pensadores formando o círculo que imortaliza igualmente o seu nome além dos pintores escritores e escultores de um glorioso fim de época professor quer ler pra gente por favor Calcou Valencia em um ambiente privilegiado na fixação brasileira por país e por estar entre nós neste mundo criativo apesar da decadência dela é vindo para fecundar situações distantes para onde ligaria e devida pelo corte final do navio. Eu não consigo sair daqui por... Ele nasceu e se formou, e foi estreito e enviado. É, porque a cultura austríaca é a cultura das grandes mentes, da arte, da economia, da sociologia, da psicologia, Freud, no caso, da psicanálise. E, de repente, ele foi empurrado pelo nazismo a ir para a Austrália. A Austrália não, Nova Zelândia, inclusive. No caso, seria até pior, no caso, na época. E, vivendo nesse contato, foi o seguinte, se eu não me engano, Hitler toma a Alemanha, em seguida ele ameaça a Bélgica, a linha Maginot, na França, e ele, então, anexa a Áustria. Então, quando começou a ameaçar de anexação, o Popper pegou o avião, porque ele era judeu, sabia o que já estava acontecendo, ele vazou. Ele disse que a Nova Zelândia era o lugar mais distante do nazismo que ele achou que ele poderia ficar. E foi. Então, assim, a gente vê que tudo isso vai ter um peso de influência na sua própria filosofia, na sua abordagem. Ele, vinculado a uma família de filantropos, também estudando física, estudando matemática, estudando filosofia, o pai é advogado. Então, como é que vai sair esse menino? Por favor, continua para a gente. Existe quem, desavisadamente, desavisadamente, confunda o povo com o chamado neoconistismo, por favor. Isso. E, assim, com o tema, o paralelo do tudo, como ele ia ler, o povo que ele ia ler, ao seu gatinho intelectual e ficar um pouco, assim, talvez, sair um pouco do vicioso ciclo mental franco-medicante, caberinho, porque eu sei que você pode falar, né? Deslumbrado, eu falei, alto-medicante americano, o homem inteiro, deslumbrado o álbum da uma única cultura alemã, inclusive da sua expressão aos ciclos, que não se confunda com a Alemanha, nem do Kaiser, nem do Kaiser, e o Kaiser, que se pode falar contra essa multiforme do mundo do idioma alemão. Então, quer dizer, ele tem toda a característica e o produto da cultura alemã em suas várias manifestações, né? Mas que não se confunda com a Alemanha, que viria a gerar o nazismo, ou o império prussiano, nada do gênero, né? Isso, exato. Isso. Isso. Wittgenstein. O que é que o professor, que não foi menor, atingindo as raízes do escolar público, que é da fície e profissional, acabou matando círculos de nutricionismo internacional, embora não participantes de Popper, nada disso foi indivíduo ficar para sempre, tendo muitas vezes menos círculos, entre eles, principalmente, ao preso da círcula. E sem menos de um hora. Ou seja, Popper, embora estivesse vinculado, não frequentava com muita acidez, o próprio círculo, devido à sua meticulosidade, acabou encerrando a si próprio e, na verdade, só serviu de referência para que Popper elaborasse a crítica que ele iria fazer no seu lógica da pesquisa científica, estando ele mais vinculado a um dos membros do círculo de Viena, que, no caso, é o Tarski, de quem ele vai estar pegando a metodologia lógica de análise que vai estar presente na lógica da pesquisa científica. Então, se há uma vinculação de Popper ao círculo de Viena e à sua proposta de trabalho, é através do método lógico de Tarski. Ele mesmo fala disso várias vezes ao longo da sua obra. Lê pra gente, por favor. Porém, cálculo na página 10. Logicista, apodos, Higgeliana. 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 Ou seja, eu acho que tal qual Marx, Popper, de certa forma, ele entra naquele movimento de crítica ao pensamento alemão de caráter hegeliano, principalmente os neo-hegelianos, que já nesse período do século XX, junto com a, não é bem facção, digamos assim, com a tendência hegeliana católica, também, que eles chamavam hegelianos cristãos na Europa, de tentar ver o Estado e a sua visão totalizadora como um elemento de contraponto com o indivíduo no processo da dialética histórica. Então, Popper nunca se aproximou dessa visão e, de certa forma, até tem um certo pé atrás no que diz respeito ao hegel. Ele é mais kantiano. E, nesse sentido, então, a gente observa que, tanto quanto a região em que o próprio Popper vai estar vivendo, quanto ele próprio, tem essa tendência, embora seja vinculada à cultura alemã, de não estar entregue a essa visão acadêmica tradicional do hegelianismo. Então, você vê a mistura, né? É, mas a capacidade que ele tem é de vincular uma coisa na outra, não é que tem a possibilidade de uma questão. Sim, sim, sim. Ó, Theodor Gomperes traduzira as obras completas de John Stuart Mill, em 1869, com especial sucesso na Áustria. O próprio pai de Popper tornou-se grande admirador de Stuart Mill, um dos poucos alemães prussianos, ou prussianizados, mais cultural que politicamente, a despertar entusiasmo em Viena. Foi Max Weber, professor da sua universidade durante algum tempo. Então, você veja, Popper teve contato com Max Weber, que é um dos ícones da sociologia. Então, você vê que todo o pensamento dele está permeado dessa multiplicidade de abordagens culturais, embora dentro da sua área de produção germânica. E, no caso, Stuart Mill, eles são, você tinha dito, professor, tinha falado do pragmatismo, mas não é bem o pragmatismo na Inglaterra, né? Na Inglaterra tem uma outra corrente, que seria o empirismo, né? Sim, é que o empirismo... Isso, é que o pragmatismo vai pegar o empirismo e aplicá-lo ao mercado, no caso, principalmente, da psicologia. Então, a gente também não pode esquecer que é nessa época aí que o Wilhelm Wundt está criando a psicologia como campo da ciência específico, tanto quanto Max Weber e Emílio Durkheim na França, Max Weber na Áustria, né? E Emílio Durkheim na França estarão criando não só o método investigativo da sociologia, como Max Weber criará a sociologia como campo científico separado da filosofia. Alguns professores de psicologia me falaram uma vez que, na Alemanha, até a década de 1950, quando você se formava no curso de físico, como professor de física ou pesquisador, você recebeu o diploma de filósofo natural. Para vocês compreenderem, o vínculo da tradição alemã científica ainda tem esse princípio fundante do pensamento racional e científico ao pensamento filosófico. Então, por exemplo, a psicologia vai ser uma das primeiras ciências na Alemanha a se separarem com laboratórios e metodologia própria feita por Wundt e depois acentuada por Fitchner, na Inglaterra, criando uma posição diferenciada. Então, Popper está na época de ver novas ciências surgindo, surgindo as chamadas ciências sociais. Psicologia é classificada no rol, em algumas universidades, no rol de ciências sociais. Em outras, como ciências da saúde. Algumas prefeririam colocá-la no âmbito, junto com a psicanálise, no âmbito de conhecimento não científico. Mas o fato é que ela resolve algumas abordagens. E essa crítica toda é fundamentada num processo de que a metodologia da psicologia tanto quanto da psicanálise não condiz com a metodologia aplicada à física, à química, à biologia como um outro. Inclinando-se para a Grã-Bretanha e reperindo Berlim, os vianenses tendiam naturalmente para o empirismo e o liberalismo. Aliás, muito aparentados. Olha que interessante. Empirismo e liberalismo, para esse autor, o Chacon, é um pensamento aproximado. Isso aqui dá até para fazer uma investigação em cima disso, hein? Entre si, os austríacos se dividiriam, de um lado, aqueles preocupados, em especial, com a lógica, Karnap, Raichambar, Feigel, influenciando os poloneses Tarsk, Lukasiewicz e Kotarwinski. De outro, os insatisfeitos com as regras matemáticas do pensar e procurando saídas ontológicas, quase metafísicas, segundo Ludwig Wittgenstein, ou, inglesmente, o Common Sense, a maneira de Popper. Ou seja, o senso comum. Daí a confusa adaptação de Wittgenstein em Cambridge, contrastando com a profunda marca de Karl Popper na London School of Economics. Então, você veja, enquanto Wittgenstein fica em Oxford, fazendo, de certa forma, essa abordagem, que para os ingleses era meio alienígena, Popper, vianense, naturalizado britânico, consegue, na escola de economia inglesa, desenvolver uma interface de comunicação com os estudantes muito mais britânico do que o Wittgenstein, que não era nem alemão, né, o Wittgenstein, eu acho que era sueco, não era isso? Acho que era isso. Dali sairia, por exemplo, Ralf Dunhandog, refazendo a ligação de Popper com a Alemanha, em seguida, a influência de Popper sobre Hans Albert, também na Alemanha, na linha do criticismo. Professor, pode ler pra gente? Na página 11, pois Popper é... Uma desafiadora, 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 da sua história que canta. E, e assim, confessa o matrínio principal do seu pensamento. Se de um lado, aparenta-se que o irmão do meu canteamento, canteano, e o barbúrbura, do Côrdera, e da sua cartilha, preocupado por mim, por nós, formal, primos e irmãos e viamentos, também cantistas nesse sentido, Popper adquiriu na sua cidade natal uma aproximação maior com os clientes exatos, graças às influências do Físico Scherz-Mach, Ludwig Bachmann, que, em seguida, chegaria a um tempo, o salutar, se é de si, no espírito do Estado do Unido, insatisfeito com o resultado da polêmica, na qual, segundo alguns, canteano, e que é mentira outra, a disposição da preparação para as adopções finais do caso do corpo. Sem os traumas, doutros e ingratos, não fugiu para, não fugiu para o entorno do Estado do Estado do Unido, nem se marginalizou na grandezaia, terminou estalado com o Sil, ou Lord Karl Uberg, tomando o seu chá, pontificando durante gerações na escola econômica de Londres, né? Hum, hum. Isso, isso. Fala ao Físico. Fala ao Físico. Ou seja, ele foi lá conversar com o Puper para fazer esse prefácio. É. Eu escrevi um livro como a língua brasileira? Eu não conheço, professor. Eu não conheço. Tá bom, mas eu não conheço. O que eu queria chamar a atenção aqui dessa leitura que você fez agora é esse penúltimo parágrafo, né? Onde ele tem aqui, então, as influências que o chapão percebe no Puper. Então, nós temos aí, ó, Sócrates, Kant e Stuart Mill. Temos também o quê? Cohen, Nathó e Cassiré. Isso. Onde a gente vê o pensamento dele vinculado teoricamente a esses autores. Também vemos aí, ó, Kant e aos neocantianos. Então, de certa medida, foi aquilo que eu havia dito no início do nosso encontro. E com físicos, como Ernest Mack e Ludwig Boltzmann. Inclusive, nesse livro que eu trabalhei agora, ele resgata uma discussão da física quântica de Boltzmann com o pensamento de Parmênides, de Eléia, indicando os pré-socráticos como a solução dos atuais problemas de física quântica. E, finalmente, o debate entre Kant e Hilme. Então, o pensamento de Puper para o Chacon, Chacon, olha, estará vinculado a essa discussão. A essa problemática. E aí, gente? O que vocês acharam aí desse primeiro texto? Sim, com certeza. Sim, com certeza. Sim, com certeza. Bom, melhor ainda. Bom saber. É bom saber que aí a gente já sabe para quem recorrer, né? Opa, opa. Não, mas a gente vai dando os nossos FIIs aqui e a gente vai resolvendo. E para ti, Ruth? O que bateu aí esse primeiro texto? Beleza. Bom, olha só. São três e quatro, aproximadamente. Eu acho que dá para a gente começar a brincadeira. Todo mundo topa? O que eu quero fazer de saber com esse portador, ele, na verdade, sacudiu. Ele dinamizou. Dinamite. Dinâmica, né? Ficava pesquisa, ciência. Pelo terceiro, ele rompeu o tradicional e propôs uma maior maneira de investigar. Sim. Quer dizer, tinha praticamente um dorma na pesquisa científica. parece que ele retona escrituras, os ódios de forma a hora. Não está certo. Mas pelo que você expõe, agora, não tem fim. Sim, sim. Ele não o professor com o professor do conforto na pesquisa, ele tem toda uma escritura, né? Passou por hino e situações. Você imagina a Nova Zelândia de 1939? Ele saiu do conforto e do requinte da vida vianense. Ele saiu do conforto e do conforto. Apesar que ele passou por dificuldades. Ele estudou, por exemplo, parece que durante a formação universitária dele, ele ficou vivendo numa ala destruída de um antigo hospital militar. foi quando ele teve contato com o socialismo, com o anarquismo. Mas aí a gente vê isso num outro momento. Vamos dar uma continuidade, então? A gente tem aí um tempinho. Vamos aproveitar o tempo. Qualquer coisa, a gente retorna na próxima reunião e faz um aprofundamento. Deixa que eu leio. A lógica das ciências sociais. Aí nota 1. Isto foi a contribuição de abertura ao simpósio de Tibinger, seguida da réplica do professor Adorno. Ou seja, ele estava trocando ideia com Adorno, aquele pensador da indústria cultural. A tradução foi revista e aumentada pelo autor para a presente publicação. Então, inicio o texto assim. Proponho começar meu trabalho sobre a lógica das ciências sociais com duas teses que formulam a oposição entre o nosso conhecimento e nossa ignorância. Primeira tese. Conhecemos muito. E conhecemos não só muitos detalhes de interesse intelectual duvidoso, porém, coisas que não são de uma significação prática considerável. e o que é mais importante que nos oferecem um produto de ser um profundo discernimento teórico e uma compreensão surpreendente do mundo. Bom, essa é a primeira tese que ele fala sobre as ciências sociais. Nós sabemos muita coisa e temos uma visão clara sobre tudo que a gente pode pensar e trabalhar nesse campo. Segunda tese. Nossa ignorância é sombria e ilimitada. De fato, ela é, precisamente, o progresso titubeante das ciências naturais, ao qual alude minha primeira tese, que constantemente abre nossos olhos mais uma vez à nossa ignorância, mesmo no campo das próprias ciências naturais. Isto dá uma nova virada na ideia socrática de ignorância. A cada passo adiante, a cada problema que resolvemos, não só descobrimos problemas novos e não solucionados, porém, também descobrimos que aonde acreditávamos pisar em solo firme e seguro, todas as coisas são, na verdade, inseguras e em estado de alteração contínua. Então, é interessante que já nesse pontapé inicial, ele antepõe duas teses contrárias e que são simultaneamente verdadeiras, hoje, para nós que nos dedicamos às ciências como um todo. Nós temos muito conhecimento fundamentado em teses, em fóteses, em experimentações científicas e vivências culturais tradicionais, mas, por outro lado, justamente por conta dessas investigações, nossa certeza de nossa profunda e sombria ignorância, sobretudo, é produto da primeira tese, ou seja, a cada nova descoberta, a cada nova inovação científica, a cada novo avanço em determinado campo do conhecimento, se descobre que aquilo que eram fundamentos teóricos que proporcionaram inclusive esse avanço são provisórios, são movediços. Se não são falsos, não eram bem aquilo que a gente imaginava que fosse. E, ao mesmo tempo, quando a gente descobre novos problemas, olha, quando a gente descobre novas soluções, essas soluções vêm sempre recheadas de novos problemas. então, diz ele que a tese socrática do a cada dia que passa só sei que nada sei é o retrato reatualizado e aprofundado com a marca das ciências como selo de qualidade. Porque, no campo, principalmente, das ciências naturais, a cada dia que passa, a gente só sabe que nada sabe. E o volume de informação é cada vez mais intenso, mais gigantesco, de tal forma que é quase impossível você dizer eu sou sábio em determinada área. Então, é interessante que ele já começa o discurso com essa dicotomia. Então, eu vou perguntar se você é possível conhecer o que podemos conhecer o que podemos conhecer para que a gente não morreu para a sua casa, não é? No fluido muda. Sim. Se o culturismo muda, o conhecimento também muda. E a coisa acontece. Então, ele tem, é lá um presocrático, por exemplo, Sócrates, né? Sim. É, e... Uma pergunta, será o... Você está detonando ou quer debolir, a gente quer puxar o território, o papel, a ciência nem tem seus próprios, né? Sim. Quando você mexer com os próprios da ciência, às vezes é complicado. Na verdade, ela tem, como é que eles chamam? Dormativo. Não, 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 eles têm uma palavra, a ciência tem axiomas. E os axiomas, é aquele, aquele, aquela construção teórica, e nem sempre é justificada. Às vezes, é o que ele chama de teorias instrumentais. Ou seja, ela é falsa, todo mundo sabe que é falsa, só que ela é um pressuposto para fazer uma explicação verdadeira sobre a natureza funcionar. Mas todo mundo sabe que é falsa e usa esse axioma como algo como se fosse verdadeiro. Então, assim, é bacana a gente observar o movimento do pensamento de Popper exatamente como o professor Pardini falou, nessa proposição de que tudo flui, mas o Popper defende a tese que é possível conhecer. É por isso que ele é racionalista. Só que ele é um racionalista que é diferente daquela crença racional ingênua de que o conhecimento verdadeiro existe porque ele é demonstrável, que seria a crítica que ele faz ao Aristóteles e ao Bacon. Ele defende a tese de que o racionalismo é a melhor forma de se fazer ciência desde que criticamente tenha nítida percepção de que a verdade, mesmo que a gente esteja falando sobre ela, nós jamais teremos instrumentos teóricos ou empíricos para constatar que a verdade é a verdade. Porque aí vem a Kant. A coisa em si ela existe, mas ela é inacessível à mente humana. Então, mesmo que a gente estivesse falando sobre a verdade de um determinado fenômeno, só a razão vai garantir algum grau de proximidade dessa verdade. Mas se vai ser a verdade verdadeira e última sobre o assunto, ou seja, a realidade, a verdade da realidade são outros 500. Então, isso é bacana a gente ver, porque Popper, então, se vincula a essa abordagem, a essa visão de mundo e da ciência. E ele está, por enquanto, aqui, percebam que ele está falando só de ciências naturais. Ele ainda não entrou nas ciências sociais. Continua para a gente, Ruth, por favor. com a gente, pedos acompanhantes ao conhecimento de ideias importantes, só o conhecimento contra a ídia de uma a outra. A reputação aparente é primeiramente devida ao fato de que a palavra com o conhecimento de ideias importantes, não se honra nas duas pedos, como o suporte contrário. Então, ou seja, ele fala tudo o que a gente falou agora, mas a fundamentação que ele diz que elas são aparentemente contraditórias é porque não se usa identidade por oposição entre conhecimento e ignorância. Pelo contrário, ele aborda as duas primeiras teses com esses conceitos, conhecimento e ignorância, como complementares. Ou seja, perceba o movimento sistêmico que se estabelece, como o professor Bardini falou, é o heráclito. A coisa não é uma coisa ou outra, mas ela é o fluxo. Ela é o processo. Você é alto ou é baixo? Você é alto em relação a uma pessoa baixa e você é baixo em relação a uma pessoa alta. Então, você é alto ou baixo, de acordo com a referência, e somente pelo processo. É um jogo que o cientista, fundado no aristotelismo, tem grande dificuldade. porque ou uma coisa é ou uma coisa não é. Ela não pode ser e não ser simultaneamente no mesmo lugar. Ou ela é ou não é. O princípio de identidade, o princípio de ter sido excluído, a ciência, dentro desses princípios tradicionais e positivistas, ela exclui uma série de fenômenos do mundo. É que nem aquela. Não existem bruxas. Mas que elas existem, existem. Existem campos do conhecimento humano que são considerados não científicos, mas que são necessariamente tecnologias sociais, humanas, desenvolvidas para a sobrevivência de grupos ao longo da história, em seus climas, aonde foram alocadas as suas populações. Porém, o europeu estabelece o conhecimento científico como um padrão de validade da existência das coisas nesse chamado mundo real. Porém, o que é o mundo real, se não um conjunto, fluxo de conhecimento e ignorância simultâneos? Sim, e traz, então, o que ele vai propor nas próximas três teses. Pessoal, vamos fechar, então? São 15 e 5... 15 e 15, perdão. Que aí dá tempo da gente se ajeitar, vem na próxima aula. Então, o que vocês acham? Tá indo bem?